Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão, daqui a pouco vocês vão estar indo pra Arena da Baixada pra mais um jogo de Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro, ele vem sendo o protagonista de um grande dilema de Martim Varini, né? Martim Varini, ele chega no Atlético já com uma situação do Campeonato Brasileiro que não é das melhores. O Atlético chegou a ser líder da competição, chegou a frequentar G4, G6, mas quando o Varini chega, o Atlético já tá muito mais nesse bloco intermediário do que no bloco da frente, do principal bloco da competição. E acho que quando você vê uma situação desandando num campeonato como o Campeonato Brasileiro, que exige tanto de qualquer equipe pra você ter bons resultados, você precisa fazer escolhas. Como, por exemplo, acho que o Fortaleza, ele teve uma escolha quase que feita no automático a partir do momento que é eliminada a Copa do Brasil. Então você tem mais tempo pra se dedicar ao Campeonato Brasileiro, o seu elenco tá mais pronto ali pra ter o Campeonato Brasileiro como prioridade. O Atlético ainda tá vivo nas três frentes, o Atlético ainda tá vivo tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro também. Aí você entra naquele cenário, porque a gente já passou por isso algumas vezes nas últimas temporadas. O Atlético vai focar no Campeonato Brasileiro e tentar uma classificação de forma mais segura pra próxima Libertadores via G6, G7, G8? Ou o Atlético vai apostar nas Copas, que é uma possibilidade de título, são competições mais reais pro que o Atlético pode oferecer? A Copa Sul-Americana, por exemplo, é um título super possível pro Atlético, levando em consideração o nível de enfrentamento que a gente tem na competição. A Copa do Brasil é um pouco mais difícil, mas se você for parar pra pensar num campeonato de 38 rodadas que te exige uma baita regularidade, a Copa do Brasil também é uma possibilidade maior. Então você vai optar por uma vaga ou vai optar por tentar brigar por um título? É difícil a escolha do Martim Varini. É difícil o cenário que o Martim Varini tem pra esse jogo contra o Juventude e daqui até o final do Campeonato Brasileiro no sentido de os jogadores estão com a cabeça na quinta-feira? Eu não tenho dúvida. Os jogadores querem classificar do Belgrano pra ficar a cinco jogos do título da Copa Sul-Americana? Eu não tenho dúvida. Mas qual é a melhor maneira de agir no Campeonato Brasileiro? Porque é irreal essa ideia que dá pra se dedicar da mesma maneira numa competição que é prioridade e numa competição que não é prioridade. é completamente real. A competição que ela é prioridade, ela vai atrair mais os olhares e vai atrair mais competitividade dos jogadores. O grande ponto é, a gente não pode fazer com que essa competição que fuja da nossa prioridade ela seja um mundo abandonado e não que o Atlético esteja abandonando. Mas o Atlético, pra conseguir uma pontuação, pra ter um campeonato tranquilo, a impressão que dá é que ele precisa mais do que ele tá entregando agora. A impressão que dá é que ele precisa, às vezes, nem mais de titularidade, mas precisa de mais concentração, mais espírito no Campeonato Brasileiro, um espírito que a gente vê muito claramente nas Copas, pra o cenário do Campeonato Brasileiro não virar um cenário de sufoco. Como foi em 2021, 2021 a gente também viveu essa dificuldade muito clara de um Atlético que tinha um Campeonato Brasileiro como Plano C, chega no final das Copas, mas o Campeonato Brasileiro virou um momento de sufoco, pelo menos por algum momento. Então, pensando no jogo contra a juventude, eu já falei pra vocês no vídeo mais cedo, eu iria com o Léo Link, eu iria com o Esquivel, eu iria com o Coelho, eu iria com o Maestriane. O Atlético, infelizmente, ele não tem um elenco pra se dar o luxo de poupar a maioria. E o Atlético precisa ter titulares importantes se ele quer ganhar partidas de Campeonato Brasileiro. Ele precisa ter titulares importantes se ele quer enfrentar um time que vem fazendo uma grande temporada como juventude. Então, ter um Coelho, ter um Esquivel, ter um Zapeli, ter um Fernandinho é uma segurança necessária, principalmente jogando em casa, pra que o Atlético não passe um sufoco lá na frente. E, óbvio, isso conversado com o setor de fisiologia, isso conversado com o setor de preparação física, isso conversado com o setor médico, pra gente não perder nenhum jogador. Porque o Atlético, ele não deveria se poupar no Campeonato Brasileiro. O Atlético deveria ter se poupado no Campeonato Paranaense. O Atlético deveria ter se poupado quando bota o time titular todo pra jogar num calor desgraçado de fevereiro em Londrina. É isso que devia ser a preocupação do Atlético. É esse a questão de entender prioridades que eu sempre falo pra vocês que o Atlético às vezes se perde. No final das contas, a gente é campeão paranaense, beleza, muito legal. Acho que o Atlético tem que buscar se tornar o maior campeão do estado do Paraná, sem muita conversa sobre isso. Mas eu também acho que o Campeonato Brasileiro, ele te exige mais e você tem que estar preparado pro que o Campeonato Brasileiro te exige. E você tem que estar mais preparado pro que o Campeonato Brasileiro te pede. Então, no final das contas, o Atlético, ele é uma equipe que, eu acho que com o time misto, ele pode ser muito forte. Se você olha pro banco de reservas e você vê ali, Godoy, Gamarra, Filipinho, ou Gabriel, Julimar, porra, já são jogadores que vêm do banco, não são do nível dos titulares, mas conseguem te entregar. Aí você tem Diório, aí você tem Porro Nicão, que são jogadores ali que podem entrar no segundo tempo. Então, no final das contas, o elenco do Atlético já foi muito pior. O elenco do Atlético já teve muito mais necessidade de utilização de jogadores da base, que claramente não estavam prontos. O elenco do Atlético já teve necessidade ali de botar jogadores que não tinham condição de vestir a camisa do clube. Hoje é um banco de reservas enfraquecido, mas é um banco de reservas que eu ainda considero o melhor que a gente teve aí nas últimas temporadas. Então, que o Atlético tem essa maturidade de saber fazer as escolhas, que o Varini tem essa maturidade de fazer as escolhas, e no final das contas, como a gente sabe algumas informações do dia a dia do trabalho do Varini, por exemplo, a gente não sabia a escalação agora, significa que o Varini está treinando com o elenco nas mesmas condições, para quando cheguem jogos como esse, pelo menos, taticamente, o Gabriel tem a mesma noção que o Fernandinho. Taticamente, o Nicão tem a mesma noção que o Canobi. Taticamente, o Fernando tem a mesma noção que o Esquivel, mesmo sabendo que são de níveis e, às vezes, até de características diferentes. Mas o trabalho do Varini, ele tem essa responsabilidade de compartilhar o conhecimento, para que, minimamente, independente do grau hierárquico que o Atlético entre em campo, os jogadores tenham mínima noção do que fazer, que os jogadores tenham mínima noção do que entregar. É um desafio do Varini e acho que o Varini está tentando buscar essa informação mais compartilhada, essa informação mais homogênea entre todos os jogadores do Atlético, que é um acerto gigante. Vamos pelos três pontos, é sempre muito importante os três pontos. A gente tem que saber que é um jogo muito traiçoeiro, mas eu acho que a gente tem conteúdo, tanto no banco de reservas quanto no time titular, para fazer uma mescla e ter um time com capacidade de vencer o Juventude. Para cima deles, não tem jeito, mesmo sabendo que o time do Jair Ventura é cascudo, é cascudíssimo.